Música Olá, no programa de hoje vamos falar da programação do Festival Palco Giratório Sesc, da intervenção urbana Dilúvio Má e do espetáculo Brechó da Humanidade. Tem uma reportagem sobre o Festival Internacional de Fotografia e na música nossos convidados são Gustavo Teles e Murilo Moura, que fazem show amanhã no Gravador Pub. Três, quatro. Pra quem ouve muito sim Você fala muito não, não sei enfim Isso foi gerando uma grande frustração E minha paciência agora chega ao fim Longe de mim ser ruim Mas eu sei que você vai sofrer Ao saber que realmente me perdeu E nesse momento eu longe estarei Sei que não posso dizer Que um dia vim a te perder Se não há perspectiva o que fazer A não ser mudar o rumo e silenciar Nessa hora dói Mas não é meu fim Não, não é meu fim Essa história Enrolada Enrolada Acaba aquilo Acaba aquilo E agora Estou livre Pra seguir Você não sabe o que quer Pelo menos é o que você diz Não é o que você diz Não é julgo por tamanho e decisão Mas sinceramente devo lhe dizer Sei que não quero mais E é claro isso inclui você Se não há perspectiva o que fazer A não ser mudar o rumo e silenciar Nessa hora dói Mas não é meu fim Não, não é meu fim Essa história Enrolada Acaba aquilo E agora Estou livre Pra seguir Nessa hora dói Mas não é meu fim Não, não é meu fim Essa história Enrolada Acaba aquilo E agora Estou livre Pra seguir Nessa hora dói Mas não é meu fim Não, não é meu fim Essa história Enrolada Acaba aquilo E agora Estou livre Pra seguir Pra quem ouve muito sim Você fala muito não Não sei Enfim Obrigado, Gustavo Obrigado, Murilo Daqui a pouco a gente vai falar sobre o CD Com certeza, Newton Bem E agora vamos falar de artes cênicas Nessa sexta No Teatro do SESC O ator Rudinei Morales Faz duas apresentações Do espetáculo Brechó da Humanidade Às 10 da manhã E às 3 da tarde E a peça integra O palco geratório do SESC Tudo bem, Rudinei? Tudo, tudo muito bem Teatro de objetos Teatro de objetos Vamos falar que objetos estão em cena E de que maneira você trata O Teatro de Objetos Ele é uma variante do Teatro de Bonecos Teatro de Formas Animadas, na verdade E é necessário que o público reconheça esses objetos Não dá pra colocar em cena um objeto muito exótico Porque senão o público não vai se identificar Então os objetos ali apresentados são Enfim, é um brechó de coisas usadas Então eu tenho pregos, martelos Eu tenho prendedores de roupa Pequenas cinetas Que vão, da sua função original A partir de uma poética que a gente cria Elas vão assumindo um outro papel De personagens de fato Como um martelo Que na sua essência Ele crava um prego na madeira Mas ele também bate na cabeça De um objeto bem menor Que é o próprio prego Então é que a partir disso A gente sugere que o martelo Pode se tornar um ditador Um opressor E um prego Uma das minorias Uma das muitas minorias Que estão aí E a partir desses objetos Você está narrando que histórias? É sobre a vida da Hannah Arendt Filósofa alemã E judia Apaixonada pelo professor Nazista O Heidegger Nazista Então ela tem essa história Esse pano de fundo Que vai conduzindo Até a gente chegar Na ditadura militar Aqui no Brasil Então a gente vai fazer Pontuando Momentos históricos Momentos verdadeiros A partir de uma dramaturgia Bem singela E delicada E tudo contado a partir Da visão de um personagem Que tem 76 anos Que é o dono do brechó Então é um senhor Que tem alguma Experiência Para poder contar Essas histórias Sem que o público Duvide muito das coisas Que ele está contando Aparentemente um tema Que interessa A um público adulto Mas você tem feito Experiências desse trabalho Com crianças e jovens Como é que tem sido A repercussão Tem sido Tem funcionado muito bem A gente Num primeiro momento Entendeu Que a classificação 14 anos Seria melhor Por conta do tema Filosofia Holocausto Ditadura militar No Brasil Não que a gente Tenha subestimado Mas é bacana Que as crianças Tenham um suporte Após o espetáculo Mas a gente tem Feito experiências Que tem tido Muito sucesso De 9 a 13 anos A gente tem tido Um público Atento Obviamente Que é uma outra dinâmica Eles encaram Inclusive o personagem De uma outra forma Já é um vovô Para eles Então Tem essa relação Eles duvidam Inclusive Em algum momento Eles duvidam Que ele tenha aquela idade Mas Embarcam Na história Sempre Legal Rodine O espetáculo Concorreu a vários prêmios Você ganhou o prêmio De melhor ator Melhor ator Agora em 2016 E foi indicado Enfim Dentro de algumas categorias Também a melhor espetáculo Espetáculo bem pequeno De um ator apenas Indicado a melhor espetáculo Do ano Parabéns Muito obrigado Lembrando então Que o espetáculo Pode ser visto amanhã Às 10 da manhã E 3 da tarde No Teatro do Sesc E você vai conhecer agora Uma das mostras Que integram O Festival Internacional De Fotografia De Porto Alegre A exposição Marrocos Fica até sábado No Centro Cultural CE Érico Veríssimo Uma imersão fotográfica De dentro De um espaço Na região central Da capital paulista O prédio Do Cine Marrocos Luxuoso Nos anos 50 Abrigou até o ano passado Uma das maiores Diversidades sociais Do país Esse cotidiano Foi clicado Nas lentes Do coletivo Gringo Gabi Como é que foi realizado Esse trabalho Do coletivo Pois esse trabalho Foi realizado O ano passado Em São Paulo A gente chegou Nesse prédio Buscando histórias De imigração E entramos lá Buscando uma história E descobrimos Que era muito maior Que isso E vivemos Com esse pessoal Da ocupação Durante quase um ano Foi um trabalho Bem intenso De imersão fotográfica Mesmo documental E era o que a gente Estava buscando Fazer algo além Eu venho do jornalismo O Guil Vem de uma outra Veio da fotografia A gente achou Fazer um trabalho Maior Mais interessante De conviver Com as pessoas E durante esse tempo A gente ouviu Muitas histórias Como está no painel Cada moradora Era uma história Diferente Foi muito intenso Para nós Foi realizada Durante quase um ano Bem forte Tanto para nós Quanto para eles A ocupação Por ser quase sempre Legal As pessoas estão Muito resistentes Em relação à imagem Delas Então a gente teve Que criar uma relação De confiança Com esses moradores A gente acabou Fazendo um trabalho Até social mesmo Porque na ocupação O Estado Não se faz presente Então várias vezes As ONGs Nos procuravam Para a gente Poder falar Olha tem um imigrante Ali que está precisando De uma ajuda Olha tem uma senhora Idosa Que precisa de uma cadeira De roda Então a partir do momento Que eles entenderam Que a gente estava ali Para ajudar E não só usar A imagem deles A gente foi aceito A situação lá dentro Era muito complicada E aí durante o processo Num momento que a gente Não estava em São Paulo Se descobriu Que o movimento A polícia entrou lá E prendeu todos os líderes Do movimento Para o envolvimento Com o PCC E aí nós tivemos Uma questão Que foi muito conflituosa Porque alguns moradores Começaram a achar Que nós éramos Informantes da polícia E aí foi um pouco complicado Continuar esse trabalho Alguns continuam Nos aceitando A gente conversa Com eles A gente chegou A fazer uma matéria Depois sobre Para onde eles foram A maioria acaba Retroalimentando O sistema Indo para Mesmas ocupações Para outras ocupações Próximas Porque não querem Sair E é difícil Para eles pagar Aluguel E alguns a gente Perdeu o contato Tem muitos imigrantes A partir do momento Que uma pessoa Vê uma foto Nossa Ela entende Que nesse caso Em particular Numa ocupação Mora pai de família Mora um cara Que trabalha Mora uma mãe E se ele consegue Entender Que aquele rótulo Que a sociedade Dá E quase sempre O sistema Econômico Dá Porque em São Paulo Em particular A gente passa Hoje por um processo De gentrificação Muito grande O centro de São Paulo Foi abandonado Há 30 anos atrás E agora As construtoras Estão retomando isso E expulsando As pessoas Que moravam lá Mas se a pessoa comum Entender Que de fato A nossa mensagem Se a gente Mobilizar um pouquinho Que seja E ela espalhar Essa mensagem A gente já se dá Por feliz E a gente entende Que o papel da fotografia É esse De tocar as pessoas Continuamos falando Do festival Palco Giratório Sesc Nesta sexta-feira Na Ponte da Azenha Acontece A intervenção Urbana Dilúvio Má A partir do meio-dia Os atores Marina Mendo E Rocendo Rodrigues Vão ficar suspensos No interior De uma rede Cheia de lixo Sobre o arroio dilúvio E eles estão aqui Para falar Da intervenção Essa intervenção A primeira vez Foi feita em que ano Pessoal? Tudo bem, Milton Nós começamos A intervenção Em 2014 Foi a primeira ação Do projeto Eco Poética Nas ruas E agora o projeto Ganhou outras capitais Também através Do palco Giratório Sesc Onde é que vocês Já apresentaram? A gente já apresentou Em Aracaju E Maceió E semana que vem A gente está indo Para o Rio de Janeiro Vamos pendurar A rede de lixo Por lá E na outra semana Em Cuiabá E como é que Essa intervenção Ela acontece Nessas outras cidades Como é que vocês Percebem Que o público Reage Na medida que Quando foi apresentado Aqui E vai ser de novo Ela está sobre o dilúvio Que é um arroio Que a gente conhece E passa sempre E está tão preocupado Com ele Com certeza Essa questão do dilúvio Por ser um arroio Que tem uma importância Muito grande Para a memória afetiva Da cidade Isso acaba reverberando De uma forma Bem acentuada No trabalho Acho que as pessoas Se identificam muito Com o discurso Que a gente está Tentando levantar ali Pelo cuidado Que é necessário Com aquele espaço E nos outros locais Como em Maceió A gente estava comentando agora Também nós fizemos Sobre o arroio salgadinho Que é um arroio Que tem essa mesma importância Para o pessoal E teve um impacto Muito bacana Também Muito positivo É porque esses rios Infelizmente Acabam se configurando Como lixões A céu aberto Que todo mundo percebe Sente o fedor Mas não olha muito Então a nossa ação Ela existe Justamente para trazer O olhar E a reflexão Sobre esses espaços É O arroio de Luvio Por exemplo Ele está no espaço Central da cidade Então é um espaço Bastante visível Imagina quantos outros Rios e arroios Estão colocados Estão colocados Em áreas periféricas Que merecem O mesmo olhar O mesmo cuidado E que a gente Muitas vezes Não toma nem conhecimento Com certeza Na verdade O arroio de Luvio Ele é um ícone De uma situação Que aqui em Porto Alegre A gente pode verificar Em quase todos Os pontos de água Que a gente tem Dentro da cidade E agora Com essa experiência Que nós estamos tendo No circuito Do palco giratório nacional A gente vê que Na realidade Essa situação É uma situação Que acontece Em todas as grandes Cidades brasileiras A gente fala No conceito Que vocês colocam No título do espetáculo Que é uma eco-poética De que maneira Isso move O grupo de vocês Bom, o eco-poética Em si Ele é um projeto De pesquisa Nós temos outros trabalhos Que não são vinculados A esse projeto Por isso que A gente não denomina ele Como um grupo Teatral Ou alguma coisa assim Mas existe alguma coisa Nesse discurso Que nos instiga A estar sempre pensando E refletindo Para trabalhos Que possam nos aproximar De uma poética De sustentabilidade Na verdade É mais a responsabilidade Que a gente passou A sentir enquanto artista De também dizer Alguma coisa também E somar forças A essa corrente De resgate ambiental Em que entram Em cientistas Administradores urbanos Várias pessoas Que estão realmente Ligadas nessas questões É, e nesse sentido É um trabalho Que não é Para falar sobre As questões Ecológicas Mas ele é feito A partir de uma lógica De uma poética Ecológica De sustentabilidade Então cada etapa Do processo De criação Até a sua apresentação É pensada Dentro Dessa linha Bom, a intervenção É amanhã Sexta-feira A partir do meio-dia Na ponte da Avenida Dura mais ou menos Quanto tempo? Não, na verdade Vai ser na ponte Da avenida Ipiranga Com a avenida João Pessoa É ao lado Da ponte da Zen É, é a próxima Certíssimo Então, muito obrigado Quanto tempo Mais ou menos De intervenção? Vão ser três horas De intervenção Beleza Obrigada Obrigada Bem, nós vamos A um breve intervalo Com música de Gustavo Teles E Murilo Moura Por favor Um, dois, um, dois Quero eu poder lhe dizer Que o tempo não vai nos afastar Sei que não há distância em teu Em meu coração Porque estamos juntos Passam os dias, os anos A vida segue seu curso Mas quando nos encontramos Sei que entre nós nada mudou Quero eu poder lhe dizer Que o tempo não vai nos afastar Sei que não há distância em teu Em meu coração Porque estamos juntos As coisas ganham sentido Quando estou ao teu lado Sem medo Vivo o presente E o tempo passa devagar Mesmo quando estás tão longe É estranho dizer Mas não sinto dor Ou saudade Sei que um dia a gente se vê Vamos lá Quero eu poder lhe dizer Sei que o tempo não vai nos afastar Sei que não há distância em teu Em meu coração Porque estamos juntos Porque estamos juntos Sei que não há distância em teu Em meu coração Porque estamos juntos Porque estamos juntos A professora da programação A Julia Sef A assessora da Aliança Tudo bem? Qual é a história da Fé de la Musique? Tudo bem, Nilton Bom, a Fé de la Musique começou Nos anos 80 Na França Hoje ela já acontece Em mais de 120 países Mais de 350 cidades E desde o ano passado Porto Alegre entrou nesse mapa Da música E a ideia é levar a música Para lugares que normalmente Não são propícios para isso Digamos assim Em bibliotecas Em livrarias No meio da rua Porque é uma data Dia 21 de junho É a data que marca O solstice de verão Na França No hemisfério norte Então é bem para celebrar Essa nova época do ano E para trazer a democratização Do acesso à cultura A democratização do acesso À produção musical Que está sendo feita Nos locais Como é que foi no último ano? Como é que aconteceu Aqui em Porto Alegre? Foi ótimo No último ano A gente fez um projeto piloto Acabou saindo muito melhor Do que a encomenda A gente fez um chamamento Que até agora As inscrições abriram No dia 2 de maio Vão até o final do mês Até dia 31 A gente fez um chamamento Muita gente quis participar E a gente fez uma curadoria Bem bacana Com os locais Que foram Que aceitaram Ser nossos parceiros Teve o Cinemateca Capitólio Esse ano vai ter A Biblioteca Pública também O Espaço 512 E a gente teve Amadores e profissionais Que quiseram participar E quiseram mostrar Um pouquinho Da sua música Do seu trabalho Enfim Ano passado a gente teve O Luiz Wagner Que foi um dos grandes nomes Que topou fazer com a gente Assim Super no amor Pela cultura mesmo E movimentou bastante A cidade E acontece tudo Com a entrada franca Tudo com a entrada franca Justamente Esse é o grande mote Do evento É que todos Todo mundo De toda classe social De toda cultura É bem eclético O evento Então todos os locais Nossos parceiros Na Biblioteca Pública Por exemplo As funções vão começar Lá pelas quatro No Bom Fim No Bom Fim Todo mundo Todo mundo que quiser participar Pode participar É super eclético mesmo E no site da Aliança O Gustavo Telles e Murilo Moura 13 no Teatro São Pedro Gravamos com 16 músicos Com o time de primeira Com o NAP de socos Com o time composto por excelentes músicos daqui E agora Eis que chegou o momento De mostrar para todo mundo Esse registro em áudio E ele vai estar disponível Em que plataformas? Em todas as plataformas E principalmente Principalmente não Mas no Spotify Eu sei que vai ter um destaque ali Mas também Pode ser encontrado No Deezer Google Play E várias outras iTunes Tudo Enfim YouTube? Ah sim No YouTube também Também Como é que foi esse encontro Lá em 2013 E como é que você está vendo Esse registro hoje Passado alguns anos? Cara Aquele dia foi Meio que a minha formatura Assim Chegando em Porto Alegre Aí foi meu pai Minha mãe Assistia Só para oficializar É Meio que a cerimônia De formatura Ah que legal É Bem legal É Foi uma data muito especial E lembrando que Nós temos o registro Em vídeo também Né Desse show Eu não lancei Como DVD E tal Tem no meu canal Do YouTube Gustavo Teles Oficial Quem quiser Assistir É só entrar lá E procurar Esse registro São Pedro E agora E aí lá pela Santos Eu pensei Quer saber Eu vou lançar Esse material Nas plataformas digitais E aí o Márcio Gring Jornalista Querido amigo O cara que está planejando Comigo todas as ações Ele Deu ideia e falou Bicho Na verdade Não é só um registro É o teu terceiro disco E eu estou acabando Um disco Agora Que eu vou lançar No segundo semestre A gente sai daqui E vai para a mixagem Então Esse que seria o terceiro Passou a ser quarto E esse que era só um registro Um simples registro Passou a ser encarado Como meu terceiro álbum E é um disco ao vivo Com as músicas Do primeiro Do segundo disco E como é que vai ser o show Amanhã no gravador Pub Amanhã no gravador Eu e o Murilo Moura Porque claro Gustavo Teles Escolhidos Conta com uma banda Toda Na época no teatro A gente fez com 16 músicos Depois eu fiz um show Na reitoria da Urus Com 25 E aí eu pensei Cara eu enlouqueci de vez Podia fazer com 50 Mas resolveu fazer com 2 E agora Agora a banda A gente tem feito shows De quarteto Estou tocando bateria E cantando Murilo Moura nos teclados Daniel Mosman também Da Pata de Elefante Na guitarra E o Felipe Cautes Baixista de Engobels No baixo Essa é a formação Amanhã no gravador Seremos eu e o Murilo Nesse formato acústico aqui Que a gente tem gostado Muito de fazer Nós abandonamos Esse formato por um tempo A gente tinha meio que Enchido o saco E aí lá pela Santos Quer saber É legal Por que não Então amanhã Tocaremos músicas Dos dois primeiros discos Também músicas novas E uma surpresa que outra Gustavo Munilo Muito obrigado Pela participação de vocês Aqui no programa A gente que agradece Eu me considero sócio Há muitos anos Sócio de carteirinha Com certeza Junto aí com todo mundo Da TVE Isso aí Fundação Piratini Uma emissora pública Do Rio Grande do Sul O Estação Cultura de hoje Fica por aqui A gente se vê Na próxima edição Tchau Seu amor Primeiro é você quem precisa Um, dois, três, quatro O tempo passando e você Sempre nessa mesma história Procurando alguém pra amar Levado pelo impulso do que está sentindo Algumas vezes se enganou Algumas vezes se enganou Achou que havia encontrado A mulher pra poder amar A mulher pra poder amar E que continuaria junto a seu lado Acontece que você Não quer só um, dois, três, quatro Você precisa de alguém Para sentir-se amado Do seu amor Primeiro é você quem precisa Do seu amor Primeiro é você quem precisa A noite quando o silêncio vem Sente aquela mesma tristeza É difícil estar tão só E conseguir olhar pra vida com clareza Quantas vezes sai por aí Desejando apenas alívio E nos braços de uma mulher Por um instante esquece que está perdido Acontece que você Não quer só alguém pra amar Você precisa de alguém Para sentir-se amado Do seu amor E se quer de alguém Do seu amor Não quer saber Obrigado.